Alô pessoal bem-vindos ao Kiai Business Secrets, hoje estou cheio de sono, hoje estou cheio, cheio de sono porque acabei de chegar, acabei de chegar dos Estados Unidos. E eu e aqui a minha donzela, está ali, está aqui, fomos comprar umas coisas, vão ver, não conseguem ver bem, não sabem, não conseguem ver o que é que é, mas basicamente são duas, 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 duas cadeiras de bebês para os carros, depois tem o ISOFIX, depois tem isto, depois tem aquilo e que fez-me lembrar uma coisa que é, nós quando fomos comprar, fomos comprar as cadeiras e ninguém se lembrou, ninguém se lembrou de verificasse o carro, porque um dos carros é um bocadito mais antigo e ninguém se lembrou de verificasse, porventura é que o carro estava preparado, se estava preparado ou não para levar o ISOFIX, desculpem lá, estamos aqui a andar de carro e portanto é natural que isto de vez em quando vai mexendo. levou-me aqui uma ideia que é, o que é que aconteceu, nós fomos, fomos à loja de bebê, não é, comprámos as cadeiras, largámos lá uma nota e depois, se descobriu-se então que não tinha lá o... Encaixe. os encaixes, não é, os encaixes das cadeiras e portanto tivemos que ir à fora e pronto, e lá tivemos que comprar mais umas peças, mais umas peças, mais agendar, mão de obra para colocar aquilo e portanto o que é que isso me levou, o que é que me levou e vamos lá direto ao assunto porque isto é business, é business, não é gravidez, é business. E então o que é que me levou a pensar em relação ao business que é, para isto realmente, esta estrada é muito mazinha, isto está aqui de dois pulos e como eu costumo dizer, feito é melhor por feito, portanto olha, estamos a fazer o vídeo de forma a passar-vos esta ideia. Quantos de vocês, quantos de vocês têm produtos, têm produtos que precisam de outros produtos, ok? E isso é uma excelente forma de aumentar o vosso negócio, ok? Se vocês virem produtos que possam ser complementares e que possam orientar e que possam ganhar uma percentagem, uma percentagem nesses produtos, então vocês já têm a ganhar, porque imaginem que nós estávamos na casa do bebê e comprávamos aquilo, ok? E eles repararam que nós não tínhamos a peça, nós não tínhamos a peça no banco de trás para encaixar o Isofix e agora seponhámos que eles indicavam já a garagem, não é? A empresa do automóvel e ganhavam uma comissão por isso, ok? Estão a ver que de repente aumentavam a faturação de uma forma simples e nós saíamos de certa maneira de deixar-me na mão, porque já tínhamos as cadeiras compradas e já não devíamos dizer não, agora não, não é? E portanto essa seria uma forma bastante simples. Por isso, pensem que produtos é que vocês podem complementar. Ponham-se no papel do vosso cliente, ok? Calcem os sapatinhos deles e pensem, ok, eu comprei isto ou eu tive este serviço, o que é que eu agora precisaria a seguir? Ou o que é que eu precisava antes também? Porque às vezes também acontece esta situação, ok? Por isso pensem o que é que podem complementar e vão ver que vão encontrar estratégias aí para aumentar a faturação do vosso negócio. Agora, como isto é Business, como isto é que há Business Secrets e eu estou a falar um bocadinho de Marketing com uma mistura de Business, é importante, como é óbvio, vocês também treinarem a vossa equipa no sentido de pensarem desta maneira. Ou seja, porque frequentemente o que acontece nas empresas é a pessoa de cima, sei lá, o diretor de Marketing ou o diretor comercial ou o dono da empresa é que pensa nestas coisas. Mas é preciso treinar a equipa também para pensar um pouco nestas coisas, ou seja, primeiro possam ajudar as pessoas de forma a que não seja, ah, não, não temos, ok? Que é algo que é uma carga negativa que fica do lado do cliente. Portanto, não, não temos. E esse não, não temos parece que de repente as pessoas não querem ajudar e só estão a dizer que não têm. E por isso vocês podem treinar a vossa equipa também para procurar que ajudem no sentido de indicar, de indicar sempre algo para o vosso cliente de forma a que ele se sinta o mais contente possível. Aliás, uma história muito rápida que aconteceu com a Zappos. A Zappos é uma empresa de sapatos. É isso, não é? Sapatos. É, sapatos. E a Zappos, uma das coisas que eles procuraram fazer a nível, a melhor assistência possível ao cliente, a melhor assistência possível. Então, uma das coisas que o CEO da Zappos, isto foi uma história que ficou bastante célebre, que uma das coisas que o CEO pretendeia que ficasse, o teste, digamos que o teste que estavam a fazer à assistência, peraí, aguentaria um bocadinho que isto vai subir e agora vai subir novamente e subir outro, ok. O CEO da Zappos estava a falar com alguns amigos e ele referiu exatamente isso, referiu que a assistência para eles era muito importante e então um dos amigos, em forma de desafio, disse, ah é, quer dizer que eles procuram sempre que o cliente fique o máximo contente? Sim, sim. Então um dos amigos telefonou, telefonou para lá e pediu uma pizza. E a verdade, conta a lenda pelo menos, que a assistência forneceu, diz que pronto, que não era de pizzas, mas como o objetivo era tornar o cliente o mais contente possível, ia recolher o pedido da pizza e que a pizza ia lá chegar. E a verdade é que chegou mesmo. E portanto foi algo que ficou na história do qual eles tornaram isso possível. Portanto, treinar equipa é também algo que é muito, muito importante. E portanto, e fica aqui, e fica aqui estas duas, duas, duas dicas, ok, em modo um bocadinho de jet lag e em modo de gelatina, por devido aqui aos movimentos do carro, mas, perfeito é melhor que perfeito. E portanto fica aqui o nosso Kiai Business em 5 minutos hoje. Tá? Então vá pessoal, fiquem bem, espero que tenham um grande dia, cheio de força e energia, que eu vou a dormir e acima de tudo com muito química. Tchau! Dizem tchau aos minutos!